Joga Bola Jogador Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Olha o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família, hoje é só alegria Festa e vi todo dia, só salada com balinha Tô vivendo minha vida, recalque cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim, não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pegar visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din, um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vé, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sempre revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sempre revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Rola o jogo da vida Vou se diferenciar Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Pensa em mim todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço pra saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão